Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje, esse bolo de beijinho trufado. Olha que lindo que ficou! A massa é super fofinha, bem molhadinha, o recheio é cremoso, estruturado, dá duas camadas super fartas de recheio. Olha só que delícia! Fica muito gostoso! E para você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? Na batedeira, coloca três ovos, uma xícara de açúcar. Agora, bate por aproximadamente uns sete minutos, até formar um creme fofo e esbranquiçado. Esse é o ponto dele, vou mostrar para você, olha. Já formou um creme fofo e esbranquiçado. Vou parar de bater com a batedeira. Agora, eu vou acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo, aos poucos, peneirada, intercalando com meia xícara de leite em temperatura ambiente. Agora, você vai mexendo, olha, devagar, delicadamente, de baixo para cima, até incorporar toda a farinha e todo o leite na massa. É uma massa de pandeló, a gente ensinei aqui várias vezes no canal. Ela é muito gostosa, fica muito fofinha, ela é ótima para rechear bolo. Lembrando você, que a xícara medida é 240 ml, todos os ingredientes estão marcados aqui embaixo na descrição do vídeo. E não esqueça também de deixar seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários, que eu respondo para vocês. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, e assim você me dá uma força, ajuda o canal a crescer, tá bom? Olha, vai mexendo, movimentos circulares, bem delicadamente. Coloquei toda a farinha, todo o leite, olha que massa bonita. Agora, eu vou acrescentar uma colher de sopa rasa de fermento em pó, é 10 gramas. Mistura bem. Vou pegar a forma do bolo. Eu forrei ela com papel manteiga, embaixo, nas laterais, 20 cm de diâmetro, 10 cm de altura. O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos. Você faz o teste do palitinho. Coloca o palitinho no bolo, o palitinho saiu seco, o bolo está pronto. Vou colocar no forno, agora. O recheio. Em uma panela com fogo desligado, coloca uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, mistura. Acrescenta 2 terços de xícara de leite, 100 gramas de coco ralado seco, pode ser em flocos. Dá preferência para usar o coco ralado sem açúcar, sem ser adoçado, tá bom? Eu já liguei o fogo, deixei o fogo baixo, no mínimo. Mexendo sempre, sem parar, até começar a ferver. Começou a ferver, olha, continua mexendo, sem parar. Cuidado, que por causa do leite, esse recheio, ele pula, ele espirra. Cuidado para não se queimar. E vai mexendo até reduzir um pouco o líquido do recheio, né? E ele formar um creme, ficar lá bem cremoso. Assim que ele começar a desgrudar do fundo da panela, tá vendo como ele reduziu bastante o líquido? Você acrescenta 200 gramas de chocolate branco nobre, bem picadinho, pedaços bem pequenos. Continua mexendo, sem parar, mais ou menos uns 3 minutos. Esse é o ponto dele, tá vendo? Ele tá desgrudando do fundo da panela, formou um creme super cremoso. É ponto de brigadeiro de colher. Olha que bonito. Você passa a espátula fora um caminho, faz um montinho, olha. Um montinho demora para afundar. Ele cai em blocos, né? Quando você joga. Agora eu vou transferir para uma vasilha. Cobre com plástico filme ou plástico culinário. Cuidado que tá super quente. E deixe esfriar em temperatura ambiente. O bolo ficou pronto, acabei de tirar do forno. Agora eu vou deixar ele esfriar para desenformar e cortar. O recheio já esfriou, está em temperatura ambiente. Olha como ele fica bem cremoso e estruturado ao mesmo tempo. Se colocar na geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais firme ainda. Ele já esfriou, já desenformei, cortei aqui e aqui para deixar ele em três partes. Olha que fofinho que ficou. Esse bolo, a altura dele deu seis centímetros. Aí eu cortei três fatias, cada fatia tem dois centímetros. Peguei a forma que passei o bolo, coloquei um plástico nela, pus a parte de cima do bolo. Estou molhando com uma caldinha que eu fiz, meia xícara de água, meia xícara de leite condensado, é só misturar para molhar o bolo. Agora eu vou colocar metade do recheio aqui. Com a ajuda de uma colher, vou espalhar o recheio no bolo. Esse recheio fica bem cremoso, esse bolo fica muito gostoso. Vou pegar a parte do meio do bolo, coloca, dá uma leve apertadinha com a mão, molha com a calda, e vou colocar agora a outra metade do recheio. É só espalhar agora o recheio. Bem fácil de fazer, né? Fica muito gostoso, essa massa fica bem fofinha, bem molhadinha, esse recheio cremoso, muito bom. A parte de baixo do bolo, molha com bastante calda, coloca agora por cima, cobre bem com o plástico, para não deixar a gelada da geladeira entrar no bolo. Eu vou deixar na geladeira mais ou menos uma hora, uma hora e meia, só para ele dar uma firmada e ficar um pouquinho gelado. A cobertura, 150 gramas de chocolate branco, nobre, picado, vou derreter no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, sempre parando para mexer. Cuidado que o chocolate branco, ele queima fácil. Chocolate derretido, acrescenta um terço de xícara de creme de leite, mistura bem, até a mistura ficar bem homogênea. Agora, deixe esfriar em temperatura ambiente. O bolo já está geladinho, coloquei ele no prato que eu vou servir. É só puxar o plástico que desenforma super fácil. Olha que lindinho que ficou! Eu bati 100 ml de creme chantilly bem gelado, junto com uma colher de sopa de leite em pó, até ficar em ponto firme. Agora, eu vou cobrir o bolo com chantilly. Vou cobrir o bolo todo, a parte de cima, as laterais. Tenta deixar bem, retinho, chantilly. Pode ser com uma faca, com uma espátula, uma colher. Sempre lembrando você que a decoração do bolo é só uma sugestão que eu estou te dando. você pode decorar o bolo do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, não tem problema nenhum. Já cobri o bolo. Agora eu vou pegar o ganache que está em temperatura ambiente e vou colocar em cima do bolo. Coloco o ganache todo e pego uma espátula ou uma faca devagarzinho você vai empurrando e deixa ele cair sozinho. bem fácil. Eu vou deixar ele na geladeira agora uns 15 minutinhos só para dar uma firmada no ganache. Olha que bonitinho. Vou colocar agora na geladeira. 15 minutinhos só. O ganache já firmou. Agora eu vou colocar em cima docinho de beijinho. Olha, vou colocar em cima do bolo para enfeitar. Vai ficar bem bonitinho. Vou colocar em volta e vou colocar um meio também. Esse bolo fica bem fofinho a massa ele fica bem recheado. É muito gostoso esse bolo. olha que bonitinho. Agora eu vou cortar um pedaço. Olha, a massa bem fofinha, bem molhadinha. Dá duas camadas de recheio bem generosas. O recheio fica cremoso, estruturado. Olha só que lindo. e fica muito gostoso também. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima! até a próxima! Tchau!